Olá pessoal, meu nome é Ana Carla Bibiano, sou aluna de doutorado pela PUC-Rio, sob a orientação do professor Alessandro Garcia. Vim hoje apresentar meu trabalho de dissertação de mestrado, que foi sobre a caracterização, detecção e impacto de refatoração em lote na prática. Então, refatoração é um tópico de pesquisa frequentemente investigado na engenharia de software, principalmente nos últimos 30 anos. Refatoração são transformações de código que almejam melhorar a estrutura do código. Empresas de software frequentemente aplicam refatoração, principalmente por ser uma atividade necessária para a melhoria do código fonte. No entanto, o conhecimento atual sobre refatoração ainda é muito limitado, porque estudos anteriores têm focado somente em investigar refatorações isoladas. Um exemplo de refatoração isolada é o extract method, no qual o desenvolvedor extrai parte de um método existente, criando um novo método. Alguns desses estudos concluíram que refatorações isoladas frequentemente não removem estruturas de código pobre, que são os conhecidos cold smells. Mas isso nós podemos observar na prática. Por exemplo, que alguns tipos de cold smells, como o Fitri Envy, requerem a aplicação de mais de uma refatoração. Então, quando o desenvolvedor aplica somente o extract method, pode? Possivelmente, essa refatoração isolada não é suficiente para remover o cold smell, por exemplo, como o Fitri Envy. Então, pode ser que o desenvolvedor esteja ali aplicando mais de uma refatoração, mas os estudos que focam em refatoração isoladas podem trazer conclusões incompletas, porque estão somente investigando refatoração isolada e o desenvolvedor pode estar ali aplicando mais de uma refatoração. Além disso, estudos recentes vêm observando que os desenvolvedores frequentemente aplicam refatoração em lote, cerca de 60%. Uma refatoração em lote ou lote é quando o desenvolvedor aplica dois ou mais transformações de refatorações de refatoração interrelacionadas. Um exemplo de refatoração em lote é quando o desenvolvedor aplica um extract method e depois move esse método para uma outra classe. Dessa forma, nós temos um lote composto por extract method e move method. Mas o conhecimento atual sobre lotes ainda é muito fragmentado e escasso. Por exemplo, primeiro, nós não temos uma definição sobre o que é lote. Alguns estudos dizem que um lote pode ser aplicado sobre um único método ou muitos métodos ou a única classe. Além disso, nós temos poucas evidências empíricas sobre como um lote afeta a estrutura do código. Alguns estudos dizem que ele pode melhorar a estrutura do código. Outros que podem introduzir estruturas de código pobre, como os codes mails. outros. Então, baseado nessas limitações, nós propomos a nossa dissertação e tem como objetivo investigar os lotes de acordo com a literatura e a prática, principalmente sobre as características e os efeitos dos lotes. Então, para isso, nós elaboramos dois estudos. O primeiro estudo é uma revisão da literatura, que tem como objetivo sumarizar o conhecimento sobre os lotes de acordo com a literatura. E o segundo é um estudo quantitativo, que teve como objetivo investigar como os lotes são aplicados na prática. Então, como o primeiro resultado da nossa dissertação, nós temos uma heurística para detectar lotes. Essa heurística traz uma definição de lote, que é transformações de códigos aplicados pelo mesmo desenvolvedor e sobre o mesmo elemento de código. Nós propomos essa definição a partir dessas características porque elas foram as mais mencionadas pela literatura. Então, usando essa heurística para detectar os lotes, nós investigamos a frequência de características dos lotes aplicados na prática. Primeiro resultado aqui, nós observamos que 72% dos lotes são compostos pelo mesmo tipo de refatoração. Isso foi um resultado surpreendente, porque era esperado que os lotes fossem compostos por mais de um tipo de refatoração frequentemente, como é recomendado pelos estudos existentes. Mas parece que os desenvolvedores não estão seguindo essas recomendações na prática quando aplicam um lote, porque os lotes frequentemente têm mais de um único tipo de refatoração. Um outro resultado é que cerca de 90% dos lotes afetam mais de um método. Isso também é um resultado interessante, porque estudos existentes recomendam um lote somente para um único método ou uma única classe, mas o lote geralmente afeta mais de um método. Então, como implicação desses resultados, nós temos que os desenvolvedores frequentemente parecem não estar seguindo as recomendações existentes quando aplicam um lote. Então, nós sugerimos que as recomendações existentes que possam ser melhoradas para estar mais alinhadas com a prática de lotes. Sobre o efeito dos lotes, nós observamos que os lotes frequentemente tendem a introduzir ou não remover codesmails. Isso também foi um resultado surpreendente, porque nós esperávamos que os lotes frequentemente removessem os codesmails, enquanto melhora a estrutura do código. Mas isso não está acontecendo na prática frequentemente. Tentando entender melhor esses resultados, nós aplicamos estudos posteriores, no qual nós observamos que cerca de 80% dos lotes são aplicados com outras atividades de desenvolvimento para dar suporte a outras atividades de desenvolvimento que não são somente melhorias de código, como, por exemplo, remoção de bugs ou adição de filtros. Esse resultado pode nos ajudar a entender por que os lotes não estão removendo os codesmails, porque eles estão dando suporte a outras atividades de desenvolvimento. Então, como principais contribuições do nosso estudo, nós observamos que nós fornecemos um framework conceitual que sumariza características e tipos de efeitos de lotes reportados pela literatura e esse framework que pode ser usado por estudos futuros. Nós também temos uma heurística para detectar lotes, pode ser usado para detectar lotes em projetos reais, e também nós aplicamos o primeiro estudo empírico sobre a frequência de características e efeitos dos lotes em projetos reais. Mas, como uma maior contribuição da nossa dissertação, nós temos que, nosso estudo possibilitou uma visão ampla sobre refatoração na prática, não limitado somente à refatoração isolada, mas também sobre refatoração em lote. Então, é isso, pessoal. Desde já, muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho